Nos momentos que a tristeza tá querendo me pegar Leio um livro, vejo um filme, vou pra rua passear Quando toca o telefone já não vou pra atender Já não falo mais teu nome, nem espero por você Uma ficha, mais um arquivo, mais um traste no porão Mais um sonho adormecido dentro do meu coração Uma conta de saudade dessa droga de paixão E eu bordo meu ciúme pra esconder a solidão Volta, volta pra estragar a minha vida Eu gosto de você, não tem saída Volta, volta e beija a minha boca que se rende Se gruda nesse corpo que te entende E faz de mim o que você quiser Nos momentos que a tristeza tá querendo me pegar Leio um livro, vejo um filme, vou pra rua passear Quando toca o telefone já não vou pra atender Já não falo mais teu nome, nem espero por você Uma ficha, mais um arquivo, mais um traste no morão Mais um sonho adormecido dentro do meu coração Uma ponta de saudade dessa droga de paixão E eu bordo meu ciúme pra esconder a solidão Volta, volta pra estragar a minha vida Volta, volta e beija a minha boca que se rende Se gruda nesse corpo que te entende E faz de mim o que você quiser E faz de mim o que você quiser